E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E se você ainda não conhece minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então vamos lá galera. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o hino Vencendo Vem Jesus. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Sol Maior, que vai ser assim, o Dó Maior, que vai ser assim, e o Ré Maior, que vai ser assim. Então vai ser apenas esses três acordes. O Sol Maior, assim, o Dó Maior, assim, e o Ré Maior, assim. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo lento. Então vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então vamos pra música? 1, 2, 3 Já refugia a glória eterna De Jesus o Rei dos Reis Prega os reinos desse mundo Seguirão as Suas leis Os sinais da Sua vinda Já se mostram cada vez Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Então é isso galera E pra continuar a música Basta seguir com a mesma sequência O mesmo ritmo E os mesmos acordes Para as estrofes E refrões seguintes